A convidada do PODE com PH de hoje é a deputada mais votada da história do Brasil. Foram mais de 2 milhões de votos para a deputada estadual de São Paulo em 2018. Mas a história dela começou bem antes, quando ela foi uma das principais responsáveis pelo impeachment de Dilma Rousseff. Isso sem estar sentada na cadeira de deputada. A advogada respeitada, ela falará se Bolsonaro merece ou não merece o impeachment. Se irá disputar a eleição para senadora ou não. E o que acha da fusão entre seu partido PSL e o DEM. E qual recado mandaria para Lula e Bolsonaro. No PODE com PH de hoje, a deputada e referência do impeachment, Janaína Pascoal. Deputada Janaína Pascoal, é um orgulho ter a senhora no meu podcast. Muito obrigado, de verdade, por estar aqui. E a deputada é uma referência quando o assunto é impeachment. Mesmo antes de entrar na política, de ingressar na política, a deputada já marcou a história do Brasil, tendo papel fundamental no impeachment da Dilma. E agora, a esquerda, que na época disse que era golpe o impeachment da Dilma, insiste e fala sempre no impeachment do presidente Jair Bolsonaro. No dia 7 de setembro, a deputada ironizou essa questão do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Algo como se as pessoas que quisessem isso estivessem descoladas da realidade. A minha pergunta é mais do que para a deputada, para a operadora do direito, para a professora de direito. O que a Dilma fez que ela merecia o impeachment que o Jair Bolsonaro ainda não fez e ele não merece o impeachment? Bom, vamos fazer um resgate, então, histórico. Quando eu pedi o impeachment da presidente, eu acredito que já eram 12 anos, porque eles finalizaram aquele período de governo com 13 anos, se eu não estou equivocada. Mas já eram praticamente 12 anos de governo do PT e uma série de ilicitudes envolvendo muito dinheiro. muito dinheiro, muitos financiamentos via BNDES, muitas obras no exterior que nunca foram noticiadas pela imprensa nacional, que é uma imprensa predominantemente esquerdista. Eu mesma vim a descobrir sobre o porto, que foi construído com dinheiro brasileiro em Cuba, porque uma blogueira cubana, se eu não estou equivocada, o nome dela é Ioane, se eu não estou equivocada, eu sou ruim de memória para nome, ela veio dar uma palestra, também, se eu não me engano, no Estadão, e quando eu vi a palestra anunciada, eu lembro que eu peguei um táxi, fui até o Estadão, pedi para entrar para assistir, porque eu sempre fui muito preocupada com essa dominação esquerdista na América Latina e eu queria ouvi-la. E ela disse que com todas as mágoas que ela tinha do então governo, que era o governo do PT, que sempre apoiou a ditadura cubana, ela queria agradecer pelos recursos que foram enviados para construir o porto. Eu só soube dessa obra por ter ido a essa palestra, porque isso não era divulgado na imprensa. Daí eu comecei a tentar apurar, descobri outras obras, sempre em países ditatoriais, países ou de esquerda ou alinhados com a esquerda. E a Operação Lava Jato mostrou que muitos desses dinheiros que eram mandados para o exterior para poder fazer essas obras, eles, além de financiarem essas obras, eles também voltavam para contas não declaradas, Então, assim, é importante lembrar que foram 13 anos de desmando, que desmandos que foram evidenciados na Operação Lava Jato, que agora tentam abafar e destruir com todas as armas, esses desmandos foram demonstrados por uma investigação muito consistente do Ministério Público de Contas da União. Eu tive acesso a essa investigação e instruí o meu pedido de impeachment com essa investigação. Então, o expediente, que acabou ficando popularmente conhecido como pedaladas, ele, na verdade, foi o final da história, porque o que eram as pedaladas? A utilização do dinheiro dos bancos públicos em programas do governo. Esses programas não eram só os programas para socorrer as pessoas mais pobres, como o Bolsa Família. Eram programas de envio de dinheiros para essas ditaduras de esquerda. E, depois, como esse dinheiro dos bancos públicos não podia ser utilizado, eles registravam de maneira inadequada. Então, havia uma fraude contábil também. E, como a minha denúncia envolvia ações que implicavam outros partidos que não o PT, o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tinha envolvimento no Petrolão, foi preso por causa desse envolvimento, houve um esforço muito grande da classe política de tirar da minha denúncia, da nossa denúncia, tudo que fosse sobre as outras questões, entendeu? Então, esse resgate é importante, porque tudo isso eu escrevi na denúncia e as pessoas gostam de esquecer, ou por interesse, para alegar esse suposto golpe, ou por estratégia, para esconder os próprios crimes. No caso do presidente, o pecado do presidente, e nesse aspecto eu concordo, é a forma. Então, ele é uma pessoa muito contundente, que não toma o cuidado de acessar informações técnicas, de se expressar de maneira mais didática. Então, ele tem muito erro na forma, ele é uma pessoa que tem uma rebeldia, entendeu? Então, mas eu não consigo ver crime. Ah, eu gostaria que ele tivesse outra forma, que ele, vamos dizer assim, atendesse mais a liturgia do próprio cargo, deixasse de agir como um deputado temático, eu gostaria, mas, infelizmente, não é assim. E eu não consigo ver crime no fato dele não usar máscara, que é o que está alegando a CPI. Não vejo crime no fato de ele... Então, assim, a CPI alega, né? Quais são os crimes que a CPI alega? Não usar máscara e aglomerações... O que mais? Ah, defendeu o tratamento... Demora da vacina, né? Tratamento... Defendeu o tratamento no início dos sintomas... Será que isso é crime? Ou é o exercício da manifestação? É o que ele pensa? É o que ele defende? Representando uma parcela significativa da população? Então, por exemplo, no caso da máscara, eu não concordo com ele. No caso de ter ido a aglomerações, eu também não concordo com ele. Mas, no caso do tratamento no início dos sintomas, eu não só concordo, como eu entendo que ele está certo. E os muitos casos reais, né? De verdade ali, que eu acompanhei, as pessoas que se trataram no início dos sintomas, elas tiveram maior sucesso. Muitos médicos não-bolsonaristas dizem isso reservadamente, mas eles têm medo de falar em público por causa da perseguição. Veja o que está acontecendo agora com o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina. Então, assim, estão tentando criminalizar ideias, comportamentos, mas não tem um elemento ali, sabe? Tanto é que, todo momento, essa CPI inventa uma bada. Ah, o deputado André lá. André não é... Deus do céu. Senador? Não, aquele deputado que foi com o irmão, o seu ouvido, deu um branco agora. Ah, é o dos Estados Unidos. É o rapaz do USA. Eu sempre esqueço o nome dele também. Não, não. Teve um deputado federal que levantou, que teria avisado o presidente de que havia corrupção no ministério. Isso. Aí ele foi prestar depoimento com o irmão. Nossa, naquele momento, todo mundo indignado. Eu mesma fiquei indignada, fiquei assistindo depoimento o dia inteiro. Era uma sexta-feira, eu consegui parar para assistir. Desculpa, deputado. É o Luiz Miranda. É o deputado USA. Ele morava nos Estados Unidos. Antes mostrava as compras dele nos Estados Unidos. Isso. Ah, eu não sabia. Não liguei. Quando você falou dos Estados Unidos, não liguei a história. Isso. Os irmãos Miranda. Nossa, agora sim, Bolsonaro cai. Eu mesma, porque era grave, né? Não se provou nada. E ficou aquela coisa. O rapaz, com todo respeito, querendo aparecer, entendeu? Querendo se vitimizar, dizendo que tinha gravações, um comportamento. Então, assim, toda hora eles inventam uma moda. Eu não consigo ver crime a ponto de querer afastar o presidente. Ah, tem um parecer de um grupo de juristas que entende que tem? Sim, mas tem um parecer do professor Ives Gandra, do professor de Seu Torrecilhas, do professor Adilson Dallari, da... Oh, meu Deus. Tem uma professora também excepcional, constitucionalista, que assina o parecer. Então, assim, não tem crime, entendeu? Agora, tem um problema de comportamento? Tem. Eu que votei nele, fiz campanha pra ele, gostaria que ele tivesse se esforçado um pouquinho mais, que ele se esforçasse um pouquinho mais pra, vamos dizer assim, entender o tamanho do cargo, cumprir a liturgia do cargo, mas daí a dizer que ele está cometendo crime vai a uma distância muito grande. Perfeito, deputada. A deputada citou a questão da CPI da Covid. Eu vou entrar num assunto que os conservadores, a direita, não costuma abraçar muito esse tema. Mas na CPI da Covid, teve um caso da senadora Simone Tebet, que o ministro da CGU chamou ela de descontrolada e houve toda uma comoção nacional sobre aquilo. Pô, é machismo, é um absurdo, o cara precisa perder o cargo e tal. E a deputada sofre com isso, antes de ser deputada, sofre esse tipo de ataque diário. sofria da esquerda, os esquerdistas com as opiniões firmes, contundentes da deputada, chamavam a deputada de tudo e qualquer nome. Aí depois, quando a deputada tomou essa postura mais independente ao Bolsonaro, até mesmo os bolsonaristas adoram ofender a deputada com esse tipo de argumento. E eu pergunto para a deputada, a deputada acha que tem um quê de machismo nessa questão dessas ofensas à deputada ou no Brasil só é machismo quando é com determinadas mulheres de determinadas linhas de pensamento que estão em determinados lados da história? Tá, então vamos lá. Primeiro reparo, né, respeitoso que eu faço na sua fala. Eu não adotei uma postura independente agora. Eu sou independente desde sempre, tanto que na convenção em que o presidente tinha me convidado a ser vice e ele já queria anunciar, não anunciou porque eu pedi para esperar. Eu fiz um discurso duro falando do perigo dos bolsonaristas ficarem igual aos petistas. E foi tão curioso porque naquela oportunidade a deputada Joyce e o deputado Frota, que à época eram candidatos, ficaram muito contra o meu discurso. foi como se aquele meu discurso fosse uma prova de que eu não era suficientemente apoiadora daquele grupo e hoje eles estão no PSDB. O mundo não gira, capota, né? Eu acho esse fato curioso, assim, sem nenhum juízo de valor, mas eu acho curioso porque... Então a minha independência ela é desde sempre, os ataques dos bolsonaristas já começaram ali. Tanto é que a nossa parceria para a vice-presidência ela ficou muito comprometida também por força desses ataques. Dizer que no Brasil não há machismo é inocência, é desconhecimento. Há sim e não é só na política. Na advocacia o machismo é algo assim gritante. Quando uma advogada apresenta um orçamento para uma determinada causa não é incomum o cliente e ouso dizer às clientes dizerem mas fulano que é homem cobra mais, cobra menos. Então... E as pessoas não se incomodam. Na universidade quando você presta um concurso mesmo você sendo mais capaz e sendo eventualmente aprovado o que você ouve é deixaram você ganhar. Então o machismo existe, é fato. Agora, também é fato que as ofensas machistas só incomodam os ativistas quando elas recaem contra determinadas pessoas. Quando o ministro Joaquim Barbosa que era o relator do Mensalão foi ofendido gravemente por esquerdistas por ser negro que hoje em dia não se pode mais falar negro tem que se falar preto até esses neo essas novas formas de manifestação que nos são impostas são uma maneira de exclusão mas assim ele não foi protegido ele não foi defendido por nenhum movimento antirracismo as ofensas que recaíram contra mim idem quando a deputada Joyce se voltou contra Bolsonaro de maneira radical aí ela passou a ser defendida mas era porque era interessante então assim esses registros precisam ser feitos não foi elegante por parte do depoente falar aquilo para a senadora não foi foi machista entendo que sim mas também não era para parar um dia inteiro com discursos de solidariedade aquele dramalhão todo foi absolutamente desproporcional absolutamente desproporcional esse tipo de postura de vitimização reforça os estereótipos de que a mulher ela precisa ser protegida ela precisa não chega entendeu se me xingar vai se me bater vai apanhar entendeu meu comportamento sempre foi esse eu não vou me vitimizar porque esse esse processo de vitimização ele só reforça a submissão feminina ele só reforça a forma como a gente vive vivendo desde sempre então não sei se eu te respondi perfeito deputada perfeito agora falando um pouquinho de futuro político da deputada tem muita gente curiosa sobre isso a deputada falou da convenção a deputada foi eleita pelo PSL e assim como eu disse aquela hora sobre a questão da deputada Joyce o deputado frota o mundo ele não está girando ele anda capotando e o PSL primeiro ele teve a ruptura com o presidente Jair Bolsonaro o presidente saiu do partido os filhos saíram do partido depois o PSL passou por um processo relâmpago que eu vivi bem com alguns clientes meus que foi a tal entrada do MBL no partido então teve o vereador Rubinho Nunes ele até falou que ia expulsar a deputada do partido que ele ia limar os bolsonaristas do partido ele é do MBL e agora recentemente a questão da fusão com o DEM que torna o União Brasil 44 e tal como é que a deputada no meio desse monte de mudanças se vê a deputada se vê dentro do PSL ainda ou do tal União Brasil para 2022 muito se fala na deputada que foi a deputada mais votada da história do país ou do país pretensão para outro cargo como é que a deputada vê o futuro político da deputada se eu me vejo dentro do PSL ou dentro desse União Brasil ou de alguma outra sigla sendo muito honesta e eu acho que eu já falei isso outras vezes eu não me vejo dentro de partido nenhum eu entendo que essa exigência da nossa legislação de uma filiação partidária ela é ela fere a identidade do ser humano ela contraria os direitos fundamentais contraria o pacto de San José da Costa Rica eu fui ao Supremo fazer uma sustentação oral em favor das candidaturas avulsas já defendia essas candidaturas antes de entrar na política depois de entrar tenho ainda mais convicção de que nós vivemos sob o julgo do cartel de partidos políticos eu mudaria tudo se tivesse ao meu alcance mas o que está ao meu alcance é sustentar as minhas ideias com transparência com respeito eu não sou uma pessoa ingrata eu fui acolhida no PSL eu agradeço esse acolhimento e nunca abri mão de defender as minhas ideias não houve um diálogo com as pessoas que estão no PSL sobre essa tal fusão houve uma comunicação que eu não considero diálogo não houve uma consulta conversei com colegas do DEM que também não foram consultados então estamos todos tanto os membros do PSL como os membros do DEM esperando um gesto vamos dizer assim de de oitiva pelo menos algo um pouco mais amadurecido eu acredito pelas conversas que tenho mantido com os dirigentes que na verdade nem os dirigentes sabem bem o que é que vai ser eu falo isso também de maneira muito respeitosa eu acho que o cenário político no Brasil neste ano pré-eleitoral está mais aberto do que em outros anos pré-eleitorais o cenário está muito aberto as pessoas não sabem o que vai acontecer nos mais diversos partidos o clima é de ebulição veja o que está acontecendo no próprio SDB a briga ali entre o Dória e o Leite ela é real sabe não é não é teatro então assim vários partidos estão passando por um processo de ebulição de conflito e eu Janaína como uma observadora da vida política desde pequenininha que eu sempre observei e analisei eu entendo que é um sinal da falência desse sistema partidário mas como é um sistema que permite enriquecimento um sistema que garante muito dinheiro eu acho difícil eles reconhecerem isso sabe eu acho que vão tentar ali de toda forma manter esse sistema que na minha leitura é um sistema ruim e falido também se eu sair até para explicar a quem nos assiste ontem houve a fusão vamos dizer assim simbólica mas é necessário ter toda uma regularização formal dessa tal fusão isso depende de algumas decisões da justiça eleitoral então isso tem um trâmite quando terminar esse trâmite que as pessoas estão avaliando ali talvez no começo do ano que vem os parlamentares os filiados que estão hoje no PSL e no DEM terão 30 dias para se desligarem então eu vou aguardar esse processo até porque pela lei sequer poderia sair agora teria que entrar com um processo para poder sair e eu sou uma advogada que foge de processo então eu vou aguardar esse prazo vou ouvindo vou analisando observando e uma vez finalizado esse processo de fusão aí eu vou decidir se eu fico ou se eu saio é provável que eu saia por quê? não porque as pessoas tenham me tratado mal dentro do PSL mas eu já tinha até anunciado que muito provavelmente sairia na janela que é em março março ou abril é provável que eu saia porque o PSL adotou uma postura que eu acredito tudo leva a crescer da União de uma oposição assim muito ferrenha ao presidente Bolsonaro não era uma postura de crítica construtiva uma postura de oposição muito ferrenha não é uma oposição de ideias mas uma oposição pessoal quase entendeu? eu respeito que as pessoas tenham mágoas os filhos do presidente são difíceis o próprio presidente é uma pessoa difícil eu também sou entendeu? então assim eu entendo que tenham mágoas mas eu acredito que quando você está no cargo público ou na condição de dirigente partidário eu falei isso assim olhando no olho do Bozela sabe? aqui no meu gabinete você precisa se descolar um pouco do pessoal é necessário assim colocar o público na frente o país na frente então essa oposição assim muito muito do fígado ela não é boa para o país então eu já me sinto meio fora do partido já não é de hoje nesse sentido eu estou decidida a concorrer ao Senado eu estou decidida eu quero concorrer ao Senado alguns partidos já me ofereceram legenda o PSL não vai me dar essa legenda não vai me dar porque eles estão negociando essa vaga com os candidatos ao governo e quando eu digo negociando não estou dizendo que não tem nada ilícito nisso é da vida política eles querem que eu saia candidata a deputada federal porque entendem que eu posso ter uma boa votação e aí tem todos os bônus de uma boa votação para a Câmara outros partidos já me convidaram a sair a deputada federal também eu já disse que esse não é o meu plano então assim são muitos fatores a serem considerados para essa tomada de decisão mas eu sinto que eu não tenho mais espaço nesse partido tanto no PSL como no União Brasil Boa Deputada a deputada eu estou gostando da entrevista que eu sempre quando vou fazer uma pergunta a deputada já puxa o assunto da próxima de forma curta só para a gente já encaminhar para a última tem essa questão da terceira via a deputada acredita nisso do ponto de vista político acredita nisso tem gente para capitanear esse movimento a deputada embarcaria numa dessa ou acha que essa briga está obviamente entre Lula e Bolsonaro e o resto está brincando acho que está muito longe a política é muito dinâmica só estando dentro para a gente perceber as coisas viram mesmo em um dois dias então eu não acho que tem nada definido não entendi deputada a gente está encaminhando agora para o final a nossa última pergunta eu sempre trago algo distópico para a imaginação do convidado então a deputada já reforçou essa questão da opinião da independência sempre teve essa postura independente apesar de estar no partido do presidente sempre teve essa postura independente a deputada inclusive já fez muitas críticas ou pelo menos fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro é uma oposição ao PT sempre foi oposição à esquerda de alguma forma eu queria propor uma brincadeira que é a seguinte se a deputada se estivessem Lula e Bolsonaro sentados na mesma mesa e a deputada estivesse assistindo uma palestra um debate ou quer que seja que os dois estivessem na mesma mesa e a deputada precisasse mandar um bilhete que servisse tanto para Lula quanto para Bolsonaro sobre algum erro que os dois cometeram que são iguais ou que são parecidos uma dica da deputada olha eu queria dar uma dica que servisse para o Lula e servisse para o Bolsonaro que bilhete mandaria Janaína Pascoal aos dois um bilhete de serviço aos dois os senhores tem muita influência em muitas pessoas nesse país então eu peço respeitosamente carinhosamente que os senhores cuidem cuidem do que falam cuidem dos exemplos que dão cuidem para que os seguidores não peguem assim uma palavrinha mal colocada dos senhores e e façam tudo muito mais errado meu pai me ensinou que a gente tem que ter muita responsabilidade pela palavra pelas ações principalmente quando a gente tem poder de influência é óbvio que isso vale para todos os líderes líderes religiosos líderes educacionais líderes militares mas especialmente para líderes políticos e no caso do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro líderes políticos com o carisma que eles no caso do bilhete que os senhores tem então é isso que eu peço responsabilidade responsabilidade Boa deputada deputada eu queria agradecer demais a entrevista da deputada assim para mim é incrível receber a deputada aqui nesse momento político que a gente vive que mesmo faltando um ano para a eleição as pessoas estão tão empolgadas ou estão tão envolvidas ou pelo menos o meio político está tão fervendo que parece que vai ser amanhã a eleição isso é péssimo né isso é péssimo é péssimo por quê é péssimo porque as pessoas não vivem o mandato em que estão entendeu elas deixam de viver a realidade o presente com a cabeça no futuro isso é péssimo perfeito deputada muito obrigado de verdade pela presença sim agradeço demais a presença da deputada espero que uma outra oportunidade a deputada volte obrigado viu eu que agradeço fiquem com Deus você sua equipe as pessoas que nos acompanham muita saúde abraço deputada tchau 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 tchau